Oi, pessoal do Brasil! Eu tenho um recadinho para você. Sabia que aqui na High School of Montreal você pode estudar inglês cinco vezes por semana e ainda fazer amigos do mundo inteiro, conhecer culturas diferentes, tudo isso por um preço simbólico? E finalmente, estudando aqui na High School of Montreal, você vai poder dizer Now I can't speak English!